Oi pessoal, bem bem, a gente vai hoje reconhecer as principais funções orgânicas, tá? Reconhecer. Guga, eu queria estudar uma por uma. Aí você vai em Q3 e assiste as 10 primeiras aulas. Aí vai ter lá álcool, aldeído, cetoma, ETE, estenidrido, todas bem resumidinhas para vocês, com tudo que você precisa, tá? Hoje a gente vai reconhecer a função, tranquilo? Então vem comigo ver como é que isso cai no Enem, reconhecimento de função. Vem, 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 faz, é partir desse cordão. Olha aí que bonito, hein? Bora lá. Ele diz aí na questão, vem comigo, a baunilha é uma espécie de orquídea, a partir de sua flor, é produzida a vanilina, conforme a apresentação química, que dá origem ao aroma da baunilha. E aí a vanilina estão presentes que funções orgânicas, aí tá aqui, aldeído, éter e fenol. Então, é, 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 responder sim, não. Responder é o menos importante, o mais importante é a gente ver aqui agora, veja. O que é esse OH ligado ao anel aromático? OH é uma hidroxila, hidroxila, também chamado de oxidrila, pelos mais antigos. Então, quando eu tiver uma hidroxila ligada a um anel aromático, ao benzeno, aí esse benzeninho aí, nós temos um fenol. Guga, e se for ligado a um carbono natural, um carbono com ligação simples, por exemplo? Aí é um álcool. E se for ligado a um carbono com dupla, mas sem ser do anel aromático? Aí é um inol, tá? Aqui, olha, oxigênio entre carbonos, eu tenho que saber. Oxigênio entre carbonos é um? Éter. Exatamente. Então, pode estar no anel aromático, pode estar fora, tá bom? É um éter. E o que é COH, Guga? Então é álcool, né? Não. COH é a abreviação de C dupla OH. Isso é um aldeído. Por isso que aqui você tem aldeído, fenol e éter. Se isso aqui fosse um álcool, esse carbono só ia estar com uma ligação ao anel e uma ligação com o O. Não podia, né? Porque o carbono tem que ter quantas ligações? Quatro. Então, pessoal, lembrar, tá? Aldeído, fenol e éter. Não é legal? Então, as questões de reconhecimento de função tem essa vantagem e tem essa desvantagem. Qual é a desvantagem? É que você sabe, sabe. É facílimo. Não sabe, não tem como deduzir. Você tem que saber. Vamos lá, então? Vamos, sim. Vem comigo. Vem bem, pessoal. Para estudar a função, primeiro a gente tem que estudar a introdução à química orgânica. E a química orgânica é a química do carbono. Que é Culec, foi quem falou isso, tá? Os compostos orgânicos têm carbono. Embora nem todo composto com carbono seja orgânico. A gente tem compostos como H2CO3, ácido carbônico, CO2, dióxido de carbono, CO, monóxido de carbono, que tem carbono e não é orgânico. É um composto inorgânico de transição, que a gente chama. Mas, se for orgânico, tem que ter carbono. E tudo começou, pessoal, lá em Berzelius, quando ele teve a teoria da força vital. O que era a teoria da força vital? Era uma teoria que dizia, eu só posso obter composto orgânico partindo de outro também orgânico. Se eu partir de um inorgânico, eu nunca vou chegar no orgânico. E Berzelius dizia isso como a teoria da força vital ou vitalismo. E isso valia como regra, viu? Era igual aquela teoria da biogênese e a biogênese. Lembra? A teoria da biogênese que inventaram lá que poderia produzir rato. Um quarto escuro e úmido, 21 dias, bota germe de trigo numa camisa suada e vai nascer rato. E isso levou um bocado de gente para a fogueira, né? Então, aqui a mesma coisa é na química. A teoria da biogênese e da biogênese é na biologia. Na química é a teoria da força vital. Onde se dizia o quê? Eu só posso obter composto orgânico a partir de outro também orgânico. Aí um aluno de Berzelius chamado Federico Gouler obteve o composto orgânico de outro inorgânico. Ele esquentou sem querer cianato de amônio no laboratório, esqueceu e começou a sentir um cheiro de xixi. Era ureia. Então, ureia é orgânico, cianato de amônio é inorgânico. Então, ele obteve um composto orgânico a partir de um inorgânico e derrubou a teoria da força vital. Então, pessoal, depois disso, quando a gente sabe que a química orgânica é a química do carbono, lembre-se, o carbono é da família 4A. Então, se ele é da família 4A, ele precisa fazer quatro ligações para ficar com oito, o octeto, a estabilidade. E essas quatro ligações podem ser todas simples, podem ser duas simples e uma dupla, duas duplas ou uma simples e uma tripla. O carbono é tetravalente, tá? O carbono faz quatro ligações. Pessoal, quando ele tiver quatro ligações simples ou sigma, a gente chama de simples ou sigma, ele tem hibridação sp3, a forma dele é tetraédrica. Quando ele tiver uma dupla, então são três sigmas, porque na dupla, uma é sigma, a outra é pi. Aí ele é sp2, ele é trigonal. E quando ele tiver uma tripla ou duas duplas, então fica duas sigmas e duas pi, ele é sp. Isso é a hibridação dele, a hibridação dos orbitais, tá? Ele é linear. Lembrando que se o carbono estiver ligado a um carbono só ou a nenhum, ele é primário. Quando ele está ligado a dois carbonos, ele é secundário. Quando ele está ligado a três, ele é terciário. Quando ele está ligado a quatro, ele é quaternário. Guga, e se ele estiver ligado a mais do que quatro? Aí ele é errado, porque só pode fazer quatro ligações, legal? Então, lembrar, pessoal, ligação sigma é a ligação simples. Ligação pi, quando eu tenho dupla, um é sigma e um é pi. E quando eu tenho tripla, um é sigma e duas são pi. Legal? Então, lembrar, né? A cadeia de carbonos, que é um dos postulados de Queculé, o carbono é tetravalente, quando está ativadinho, faz quatro ligações e o carbono forma cadeias. A cadeia, pessoal, pode ser aberta quando as extremidades são livres ou fechada, quando as extremidades são todas ligadas umas às outras. Quando só tem ligação simples entre carbonos, ele é saturada. Quando tem dupla ou tripla, entre carbonos, tá? Entre carbonos, ela é insaturada. Quando só tem carbono ligado a carbono, ela é homogênea. Quando ela tem um elemento diferente de carbono entre carbonos, é heteroátomo. O que é um heteroátomo? Átomo diferente. Então, quando eu tenho um átomo diferente de carbono entre carbonos, ela é heterogênea. Geralmente é SNUP, tá? O que é SNUP? São os heteroátomos mais comuns. Enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Pessoal, preste atenção numa coisa. Cuidado pra não dizer que aqui, ó, o hidrogênio tá entre carbonos. Pelo amor de Deus, hidrogênio não vai ficar entre carbonos. Porque hidrogênio só faz uma ligação. Porque ele é da família 1A, ele tá na família 1A. Ele só faz uma ligação. Hidrogênio só faz uma ligação. Só faz uma ligação. Então, ele não pode estar entre carbonos. Porque pra estar entre carbonos, ele tem que fazer duas. Pra estar com um carbono e com outro carbono. E ele não tá. Ele só faz uma ligação. Hidrogênio nunca tá. Então, aqui, ó. CH2 quer dizer que um tá pra cima e um tá pra baixo. Tá? Lembra-se disso. Então, pessoal, vê bem. A cadeia normal, quando só tem carbono primário e secundário. E a cadeia é ramificada quando tem carbono fora da cadeia. Quando ela é terciária ou quaternária. Quando tem carbono terciário ou quaternário, tem um carboninho fora da cadeia. Aqui, ó. A cadeia tem a linhazinha, tem um carboninho fora. Carbono, tá? É cadeia carbônica. Aí, ela é uma cadeia ramificada. Lembrando que se a cadeia tiver esse anel aqui, aromático. Isso aqui é o benzeno. Que tem essas duplas alternadas. Dupla simples. Dupla simples. Eu posso botar também apenas uma bolinha no meio. Pra dizer que essas duplas estão mudando de lugar. Quando essas duplas mudam de lugar. Isso é ressonância. É deslocalização do elétron da dupla. Do elétron pi. Guga, o que é um hidrocarboneto? É quando a função só tem carbono e hidrogênio. Petróleo é hidrocarboneto. Né? Gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, óleo de cozinha. Óleo de cozinha não, desculpa. Gás de cozinha. Óleo de motor. Aí, isso tudo é hidrocarboneto. Aí, os hidrocarbonetos podem ser alcano, desculpa. Esse negócio ano, 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 é quando só tem ligação simples. Em, é quando tiver uma dupla. In, é quando tiver uma tripla. De em, quando tem duas duplas. Então, alcano ou parafina. Parafina que se passa na prancha de surf. Por que passa? Porque não escorrega na água, né? Por quê? Porque os hidrocarbonetos não se misturam com água. Eles são apolares. Hum, a água é polar. Os hidrocarbonetos são apolares. Alceno ou oleofina. Não é óleo, não, tá? Alceno parece com óleo, mas não é óleo, não. Alceno é quando tem uma dupla. Alceno ou hidrocarboneto acetilênico. É quando tem uma tripla. E alcadieno, que é a borracha, é quando eu tenho duas duplas. Olha o benzeninho aqui que eu falei, ó, aromático. Por que aromático? Porque, ó, lá no primórdio eles serão cheirosos. Hoje em dia tem um bocado sem ser cheiroso. Então, ó, foram descobertos, né? Quando eu tenho aqui, ó, dupla simples, dupla simples, isso é ressonância. A dupla fica mudando de lugar a grosso modo, né? Então, são maneiras de representar o benzeno. Aqui é todo mundo a mesma coisa, tá? Só é a maneira diferente de representar. Então, pessoal, os hidrocarbonetos são apolares, não se misturam com a água. Lembra de petróleo? O petróleo mistura com a água? Não. Eles são unidos por ligação de dipolo induzido ou van der Waals. Moleculas apolares se ligam por van der Waals, né? Pessoal, é uma ligação muito fraca. Então, eles têm baixos pontos de fusão e ebulição. Exatamente. São bem baixos pontos de fusão e ebulição. São menos densos que a água. Eles boiam na água. Lembra? Quando está vazando água no petróleo, o petróleo na água... Vazando água no petróleo é outro, né? Petróleo na água, o petróleo boia, né? São menos densos que a água. São insolúveis em água. Só apolares, né? E lembre, os alcanos são pouquíssimos reativos. Quase não reagem, tá? Os alcenos, mais ou menos. E os compostos cíclicos, ciclos, que são ciclanos, com três ou quatro carbonos, são muito reativos. E aí eu queria lembrar uma coisinha que vocês já viram esse ano, que são as ligações intermoleculares, tá? Íon de polo, ligação de hidrogênio, dipolo de polo e van der Waals. Quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Qual é a mais forte? Íon de polo. Depois, hidrogênio. Depois, dipolo de polo e depois de van der Waals. Lembre-se que qualquer ligação entre átomos é mais forte do que essas. Tanto a iônica como a covalente é mais forte do que as entre moléculas. Só que entre as que estão ligadas entre moléculas, que são íon de polo, de hidrogênio, dipolo de polo e van der Waals, entre essas, a mais forte é íon de polo, depois ligação de hidrogênio, depois dipolo de polo e, por último, van der Waals. Como o hidrocarboneto é apolar, ele é unido para o van der Waals, que é a ligação mais fraca. Logo, é a que tem menor ponto de ebulição. E aí, pessoal, a gente tem um mundo de funções para lembrar. Então, vamos lá, né? Álcool. Álcool é quando eu tenho OH ligado a carbono saturado. O que é carbono saturado, que só tem ligação? Simples. Exatamente. Então, pessoal, álcool, o mais conhecido é qual? O etanol da cachaça, né? O etanol, ele é um álcool que é um combustível que vem de planta. Então, ele é um biocombustível. Biocombustível. Ele não é poloente, não. Ah, Guga, mas ele libera CO2. Libera, eu não estou dizendo que ele não libera, não. Só que tem um detalhe, o CO2 que ele libera é compensado pelo CO2 que a planta absorveu lá na fotossíntese. Tem um álcool, pessoal, que pega fogo sem ninguém ver a chama. Metanol. Metanol. Espírito da madeira. Mas tem um problema. Esse álcool, se beber, a pessoa fica cega. E se beber um pouquinho mais, morre. Ele é venenoso, tá? Então, pessoal, o etanol, a planta, a fotossíntese. Aí você tem a cana-de-açúcar, a fermenta. Da fermentação vai dar o etanol que vai para o posto de combustível, tá? Outras funções que tem OH. Fenol. OH ligado ao benzeno, ao anel aromático. Aí eu digo hidroxila ligada ao carbono do anel aromático. Fenol, que tem um caráterzinho ácido, tá? Enol é quando eu tenho OH ligado a um carbono com dupla. Esse carbono com dupla, que não é o anel aromático. Aí é um enol. O enol é muito instável. Uma função altamente quebra com muita facilidade, formando aldeído ou cetona. Se for enol de carbono primário, forma aldeído. Se for enol de carbono secundário, forma cetona. Quando eu tenho oxigênio entre carbonos, eu tenho um éter. E quando eu tenho C-dupla OH, que a gente escreve CHO na prova. CHO. C-H-O. Isso é um aldeído. O nome do C-dupla OH é carbonila em carbono primário. Ou seja, em carbono da ponta. Carbono que está ligado a um carbono só. Aí é uma carbonila em carbono primário ou aldoxila. Quando a carbonila está no meio entre carbonos, aí eu digo que é uma cetona. C-dupla OH entre carbonos, cetona. C-dupla OH na ponta, aldeído. Um detalhe. Os aldeídos, a gente tem o metanal, que é o aldeído fórmico. Que é o formol, a solução aquosa dele. Que é usado, pessoal, para guardar peça de cadáver e também para dar escova em cabelo. Cuidado, né? Isso pode matar. E a cetona mais conhecida é a acetona, que tira o esmalte da unha. O éter, muito conhecido, é o etoxetano, que se usava como um anestésico. Depois começaram a usar para lançar perfume, para lolol, e hoje em dia é proibido a venda do éter. Cuga, e o que é um ácido carboxílico? Ácido carboxílico é a função COOH. COOH é a maneira de representar, né? Mas é C-dupla OH, tá? Ácido carboxílico, pessoal. O ácido da formiga, metanoico. Quando a formiga pica, a gente não dói. Não pica, não morde, né? Não dói, aquelas formiguinhas pretas ardem. Que só é um ácido carboxílico. O vinagre é um ácido carboxílico, é o ácido etanoico. Então, o ácido carboxílico é uma função importante. O nome disso é carboxila. C-dupla OH. Que a gente representa assim, ó. C-O-OH. É um ácido, tá, pessoal? E agora uma função que todo mundo gosta. Éster. C-dupla O. Parece com ácido, mas não é não, viu? C-dupla O. O carbono. O ácido é C-dupla O. O-H. Aqui é C-dupla O. O carbono. O éster, pessoal. O éster são os flavorizantes. Flavors. Flavorizantes. Aroma mais sabor. Aroma e sabores artificiais. Eles são usados em bombons, chocolate, refrigerante. Várias e vários tipos de comida que tem que ter aroma artificial. Tá certo? Então, o éster é flavorizante. Aroma mais sabores. Podem ser naturais, mas na maioria artificiais. Como é um éster? Um éster é C-dupla O. O carbono de novo. O ácido é C-dupla O. O-H. Lembra? C-dupla O. O-H. Guga, o que é transesterificação? Pessoal, o éster existe também na gordura. Na gordura. Gordura queimada. Que a gente faz lá óleo e tal. E esse éster, se for reagido, se for colocado para reagir com álcool, melhorou, né? Vai formar outro éster e outro álcool. O nome dessa reação é transesterificação. O que eu quero que você saiba é que o éster está presente no biodiesel. Tá? O éster está produzindo biodiesel. Então, biodiesel é éster. Legal? Guga, o que é anidrido? Anidrido é quando eu tenho esse negoção enorme. C-dupla O. O. C-dupla O. É enorme. É tão grande que nem cai em prova praticamente. Porque todo mundo sabe logo que é um anidrido. E aleto é quando eu tenho um halogênio. O que é halogênio? Flui, ó. Flui, claro, breve e atencioso. Flui, cloro, bromo, iodo e astato. Quando eu tenho um composto orgânico que tem ou flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo, eu já sei que ele é um haleto. Enfim de halogênio. Certo? Guga. E as aminas, pessoal? Amina é uma função fedorenta. Amina, tá? Cadaverina. Cheiro de cadáver. Putrecina. Cheiro de podre. Metilamina. Cheiro de peixe. Amina é quando eu tenho o carbono. Esse R é um carbono, tá? Carbono ligado a nitrogênio. Aí é uma amina. Tá? Elas são relacionadas com cheiros fétidos. Mas também tem amina na vitamina e na cafeína, nicotina, cocaína, morfina. Ela é muito usada no dia a dia, tá? Guga, e amida? É a mesma coisa que amina? Não. A mesma coisa é suvaca e quicila. Amida é quando eu tenho C dupla O, NH. C dupla O com N. Amina é somente carbono com nitrogênio. Amida é C dupla O com nitrogênio. Tá? Tem muito infertilizante. Tem no Baigon também. Tem amida, tá? E nitrocomposto, que é a bomba, né? Pum! TNT. É quando eu tenho NO2. NO2. Tá anotando que vai ter que pegar as questõezinhas do canal e fazer de funções orgânicas. Não tá anotando? Tem. Porque tu vai ter que fazer, ó. Tu pede pra mim que eu te mando uma tabelinha com todas as funções. E te mando 50 questõezinhas pra tu fazer, tá? Buga, é verdade que sabão é um sal, é? É, é um sal orgânico. Sabão. Sabe por que o sabão limpa? Porque ele tem uma parte polar, que a gente chama de cabeça do sal, que prende com a água. E uma parte apolar, que é o corpo do sal, que prende com a gordura. Quando uma molécula tem uma parte polar e outra apolar, a gente diz que ele é anfifílico, anfiduplo, anfifílico. Ele tem duas filias, ou seja, ele tem duas atrações. Ele tem a atração pela água, então ele é hidrofílico e pela gordura. Então ele é lipofílico, de lipídio, né? Da gordura, do lipídio, lipofílico. Então, pessoal, é importante saber essa função, saber que sabão é um sal orgânico. Ufa! Muita função, né? Muitos beijos. Você é bom, você é de estudo e é bom demais quem estuda. Pega as aulas do canal, vai fazer as vistas, se tiver com dúvida, me procura. Legal? Tô aqui pra isso. Beijo, pessoal, de verdade. Tchau, beijão.